Amigo do mano, sempre serei Pra vereador, vote 70103 Amigo do mano, amigo do mano, sempre serei Pra vereador, vote 70103 Isso aí, eu e minha família votamos e indicamos pra mudar São Gonçalo São Gonçalo precisa de mudança, precisa de cara nova Gente que luta com seriedade e nós indicamos Mano Ney Então não vacile, essa é a oportunidade 70103 para vereador Um abraço, tamo junto